Oi, todo mundo! Atenção, Camilizers! Na verdade, atenção até mesmo quem não é Camilizers, mas participa de algum fandom. Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo também, pra eu saber que vocês gostam aqui de mim, gostam do canal. O vídeo é um pouquinho sério, gente. Eu não tô triste, tá? Porque muitas vezes quando eu faço vídeos sérios, as pessoas acham que eu tô triste. E não é o caso. Pasmem, eu também sou uma pessoa séria. E é mais um desabafo, algumas impressões, algumas coisas que eu acho que seria interessante eu trocar com vocês. Recentemente eu vi no Twitter uma menina falando sobre fandoms tóxicos. De como é importante a gente identificar quando um fandom está nos prejudicando, nos afetando. Pra quem participa de fandoms, né? O que é isso? É você estar ativamente, né? Botando em premiações, acompanhando o ídolo, né? Acompanhando o F6, né? Sempre por dentro de tudo. Trocando ideias com outros fãs, né? Tendo amizade. Isso é estar dentro de um fandom, né? Isso é participar aí de um fandom. Muitas vezes, né? Nesses fandoms, existem pessoas ruins. Pessoas que são bem problemáticas, bem tóxicas. Que fazem você, às vezes, se sentir mal. Que fazem você, muitas vezes, sei lá, ter pensamentos negativos, coisas negativas. São pessoas que, às vezes, nem condizem com o que o ídolo prega. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre Camilizers. Porque é um fandom que eu participo muito ativamente. Eu estou muito ligado a esse fandom. E eu sinto a necessidade de alertar alguns Camilizers. E eu sinto a necessidade também de desabafar um pouco da minha visão sobre alguns Camilizers. e de como a gente está afetando diretamente a carreira e a reputação da Camila. A Camila Cabello é uma artista que, em toda a sua trajetória, prega muito essa questão do amor, né? Essa questão de você tentar transmitir amor. Tentar estar bem com você e com os outros. Eu acho isso muito legal da Camila. Ela nunca está envolvida com tretas e tudo mais. sempre colocam o nome dela, mas, enfim, ela não está completamente envolvida com as coisas. E ela sempre tenta não se envolver ou tenta não colocar mais lenha na fogueira. O que é colocar merda na fogueira? Muitas vezes está tendo uma treta e ao invés de ela ir lá e botar mais uma lenhazinha para a fogueira crescer, ela fica na dela. Eu acho isso sensacional. E isso não condiz muitas vezes com algumas pessoas do fandom. Reparem que eu não estou generalizando, dizendo todo mundo, tá? É muito importante isso também. Eu acho que o grande problema dos Camilizers é que o fandom, ele é muito composto por muita criança, né? Muita adolescente e criança, que muitas vezes não tem uma certa maturidade, porque, pasmem, tem muita criança e adolescente bem madura, mas a maioria, né, eles não são maduros. Então eles não aceitam muitas vezes críticas, muitas vezes eles não aceitam opiniões diversas, muitas vezes eles acham que as pessoas estão atacando a Camila quando estão fazendo alguma crítica construtiva. e isso é bem problemático, né? Quando a Camila ganha um prêmio, quando a Camila conquista algo, ao invés das pessoas estarem felizes por ela, eles fazem questão de atacar outros fandoms, atacar outro artista por não ter ganho, ou por não, sei lá, por qualquer outra coisa. Reparem que em todos os posters de qualquer site de notícias, qualquer, sabe, Instagram, Facebook, Twitter, você vai ver qualquer coisa ligada à Camila, você vai ver muita gente, né, escolha agora na Camila, porque não gosta dela por N motivos, mas muita gente também atacando outras pessoas, né, muitos Camilizers, muitas vezes, atacando outras pessoas. Ah, Luiz, não chame de Camilizer, né, porque uma pessoa dessa não é Camilizer. Eu tô chamando de Camilizer porque são pessoas que participam do fandom, né, pessoas que têm F6, pessoas que colocam a foto da Camila, né, no perfil, né, se denominam Camilizers e estão atacando outras pessoas. Volto a repetir, infelizmente, eu vou ter que ficar repetindo isso toda vez no vídeo, porque algumas dessas Camilizers, alguma dessas pessoas, podem estar assistindo esse vídeo. E eu quero explicar, não estou falando de todas as Camilizers, estou falando de uma parcela aí, mesmo que grande, mais uma parcela do fandom. Eu sei que todo fandom tem problema. Eu sei que todo fandom tem maçãs podres. Eu sei que todo fandom tem gente que fica destilhando ódio. Mas eu não tô falando aqui de todos os fandoms. Eu tô falando aqui dos Camilizers, porque a minha preocupação maior é a Camila. Então, assim, tudo isso gera uma imagem muito negativa na Camila. Eu conheço pessoas, tá? Eu conheço mesmo, ao vivo, pessoas que não gostam da Camila pelo simples fato de ter visto muita gente chata. Muita gente falando besteira na internet com foto da Camila, né, com F6 da Camila. E eu sempre converso, não, mas não tem que levar pro pessoal, Camila não é assim. Mas daqui que você explique, né, Camila Cabello, daqui que você mostre que ela é completamente diferente, as pessoas não vão estar nem aí. A gente precisa entender que Camila, né, é uma artista nova, é uma artista que tá construindo sua carreira e ela precisa muito que nesse início, né, ela tenha a fanbase dela bem estruturada. Ela tenha pessoas ao lado dela que foquem nela. E infelizmente, o que mais a gente vê, principalmente no Twitter, né, e Facebook, são pessoas que gostam da Camila, eu não vou dizer que não gostam, gostam da Camila, mas não entendem o conceito de Camila, não entendem, né, a postura da Camila e agem completamente diferente do que a Camila prega e quer, né, em prol de, sei lá, curtidas ou em prol de ah, eu sou fodona, sabe, ah, a Camila ganhou o prêmio e essa tal não ganhou, aquela fulana não ganhou, foda-se, você tá entendendo? gente, é tão melhor quando você fica feliz por seu ídolo do que quando você tá atacando os outros. O BTS, por exemplo, eles ultrapassaram o recorde da Taylor Swift, né, de vídeo mais visualizado em 24 horas. Eu fiquei super feliz pelos meninos, sabe, eu tô aqui radiante pelos meninos, mas eu não fiquei passando na cara de outros fandoms isso, sabe, eu não fiquei dizendo, ai, Taylor, chupa Taylor, não, eu amo a Taylor também, sabe, eu acho que essa é a graça, gente, de você gostar das coisas, ser fã das coisas, você ficar feliz pelas coisas, não ficar triste e nem desesperado porque o outro não ganhou, ou ficar passando na cara quando o seu fave ganhou, porque no meu caso, pelo menos, eu gosto de muita gente, então, tipo, pra mim, tanto faz como tanto fez quem ganhou, eu fico feliz quando ganharam, mas tem gente, por exemplo, que é só fã da Camilla, que é só fã de Taylor, que é só fã de BTS, né, e aí tem algumas pessoas que se fecham naquele mundo, gente, o mundo não é Camilla Cabeia, pasmem, tá, o mundo não é pelo Swift, o mundo não é BTS, tem muita coisa aí no mundo, coisas legais, coisas bacanas, e já que você só gosta de uma dessas coisas, goste e admire essa coisa, não ataque outras coisas, e isso prejudica muito a imagem da Camilla, principalmente, entre pessoas mais adultas, mais maduras, que veem o fandom, né, eles ligam o fandom com a Camilla, uma vez eu tava assistindo uma live, né, de uma youtuber famosa, com outros youtubers famosos, é, e, no meio da live, né, uma soltou assim, né, não fala da Camilla, porque senão, depois o pessoal vem atacar, e eu fiquei, meu Deus, quer dizer, a pessoa não pode dizer que não gostou da roupa da Camilla, a pessoa não pode dizer que não gostou da música da Camilla, não pode, não pode, porque as pessoas vão atacar, então, isso queima muito a imagem da Camilla, e a gente acaba, às vezes, não conhecendo, não sabendo o que as pessoas realmente acham, o que as pessoas realmente gostam, e tal, fica tudo muito fake, muito maquiado, isso é muito problemático. como eu falei aqui, né, outros fandoms também são assim, nenhum fandom tá imune disso, mas eu vim conversar com vocês sobre Camillizers, sobre a Camilla, porque eu quero realmente que essas coisas mudem, lógico, com todos os fandoms, eu sei que outros fandoms são assim, eu sei que todo fandom tem gente assim, mas esse vídeo é pro Camillizers, é pra Camilla, né, é específico, tá, mesmo sabendo que outros também são assim, porque eu penso dessa forma, quando um não quer, dois não brigam, se todos os Camillizers, né, se unirem realmente numa corrente de fazer o bem, e de ficar feliz pela Camilla, e de não querer diminuir ninguém, nem comparar ninguém, só a Camilla vai ganhar com isso, só a Camilla vai ganhar com isso, e isso é o que todo Camillizer deveria estar em mente, sabe, fazer Camilla, né, ganhar mais e mais, fazer Camilla, estar mais em evidência, sabe, de formas positivas, quando a Camilla ganha o prêmio, ela ganha o prêmio, acabou gente, tá, vamos ficar felizes por ela, quando a Camilla não ganha, acabou também gente, não vamos atacar ninguém, porque ela ganhou, uma coisa que podemos fazer, né, uma coisa que Camillizers sensatos podem fazer, é sempre, passar essa mensagem, tá, você ver um Camillizer agindo dessa forma, você chama ele, né, vai na DM, vai na, não faça isso, Camilla, né, o que Camilla prega, não é isso, não é assim que a banda toca, tenta, tenta conscientizar, né, os Camillizers, isso é bem importante, esse vídeo serve para isso, esse vídeo serve para, ah, tentar, né, mudar esse quadro, pelo menos, com os Camillizers, e se você estiver assistindo, e participa de outro fandom, tente mudar no seu fandom, agora, se nada disso tem jeito, né, as coisas só estiverem piorando, e você estiver se prejudicando com isso, porque a gente, a gente sente isso, eu fico, quem me conhece de verdade, sabe, quem é, sabe disso, eu sinto muito isso, eu fico muito sentido, quando eu vejo essas coisas acontecendo, e eu acabo, trazendo para a minha vida mesmo, tá, eu fico, perda a vida, às vezes eu não quero nem gravar, sabe, eu fico chateado, fico triste, então assim, quando você vê que isso está afetando a sua vida, saia do fandom, isso não quer dizer que você não vai mais ser fã da Camilla, não vai ser mais fã de A, B ou C, é só sair do fandom, uma coisa mesmo que eu não faço mais, é raro, às vezes eu até faço para dizer assim, ai, vamos ver o que vai dar, votação, eu tenho um Twitter FC, que ninguém sabe, que eu uso para votação, porque o meu Twitter pessoal, eu não voto mais, é raro eu votar, porque eu estou cansado, eu fiquei cansado de ver as pessoas atacando, eu sempre separava, né, uma horinha eu vou votar em fulano, outra horinha eu vou votar em ciclano, entendeu, sempre separava as horinhas, ai uma pessoa via eu votando, vamos supor, para a Selena, e não via eu votando para a Camilla, e ai falava, você está votando em Selena, não está votando em Camilla, eu pegava e explicava, não, mas Camilla, o outro horário eu estou votando, nem devia estar explicando, mas enfim, quer dizer, é desgastante, eu voto em quem eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, é desgastante todo o tempo, as pessoas estarem discutindo isso, então eu parei, no meu Twitter pessoal, eu não voto, raramente, faço o que, vou para o meu outro Twitter, voto, ninguém sabe quem eu sou, ninguém nem imagina quem eu sou, acabou, então é isso gente, eu espero que, de alguma forma, vocês, é, pensem melhor, nas coisas que vocês postam na internet, nas coisas que vocês falam, porque, tudo isso tem um impacto, não só na nossa vida, como na vida de outras pessoas, e principalmente, na vida do seu ídolo, a gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou, Tchau,